Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá! Galera, aqui segue mais uma pegadinha. El Salvador está procurando reforçar a adoção da sua carteira estiva Bitcoin emitida pelo governo, oferecendo descontos em compras de gasolina de 20 centavos por galão para consumidores que pagam usando Bitcoin. Descrevendo a notícia como uma notícia positiva para o bolso dos salvadoreños, o presidente Naive Bukele anunciou o subsídio via Twitter. De acordo com a tradução aproximada, Bukele afirmou A estatal estiva negociou com as maiores empresas de postos de gasolina do nosso país, para que a partir de amanhã seus postos vendam cada galão de combustível a 20 centavos mais barato com a carteira estiva. Bukele enfatizou que não há limites para o desconto e que qualquer pessoa ou empresa local pode ter acesso ao desconto. E acrescentou ainda que esse desconto apagará vários aumentos no preço internacional dos combustíveis e reduzirá os custos de transporte nas cadeias de abastecimento. No entanto, alguns salvadoreños parecem não estar convencidos de que o subsídio acaba beneficiando realmente o público. Com o usuário do Twitter, Adam3840, respondendo Esses 20 centavos virão de nós todos, certo? O posto não perde. Aí vai a restituição depois de paga com impostos até de quem anda a pé. Outros foram irônicos em relação à decisão do governo de oferecer o desconto apenas para aqueles que pagam usando o chivo. Com outra conta do Twitter questionando por que o governo não agiu para oferecer alívio sobre os preços dos combustíveis em uma data anterior. Paralelamente à notícia, Bukele revelou ainda que autorizou um fundo destinado a estabilizar o preço interno do gás líquido. O presidente afirmou que, embora o mercado internacional tenha planejado um aumento de 1,17 no preço dos cilindros de 25 libras de gás, os salvadoreños terão uma ligeira redução no custo. Ele acrescentou ainda que o governo vai absorver o aumento por apenas um ano. Lembrando que eventuais reduções nos preços globais do gás também serão repassadas aos consumidores no período. El Salvador se tornou o primeiro país a reconhecer o Bitcoin como moeda legal em 7 de setembro. Mais tarde naquele mês, Bukele afirmou que um terço dos salvadoreños já estava usando o chivo menos de três semanas após o seu lançamento. No entanto, os salvadores expressaram ceticismo em relação aos relatos de Bukele sobre o aumento da adoção de criptomoedas. Com o crítico e autor David Guetta afirmando que as autoridades salvadoreñas estão alimentando Bukele com números que o agradam e que desmoronam ao menor exame. Em seu boletim informativo Attack of the 50-foot Blockchain, Guetta analisou as métricas do uso do chivo relatados por Bukele para concluir que a carteira apoiada pelo governo estaria fazendo mais transações por dia do que avisem todo mundo se os dados do presidente fossem realmente precisos. Bom pessoal, não há problema em colocar o Bitcoin como moeda de curso legal. O estranho mesmo é obrigar as pessoas a usarem o Bitcoin. Mesmo que ele seja positivo para a população, ainda assim é necessário dar liberdade para quem não quiser usar. Da mesma forma que você não pode obrigar uma pessoa doente a se tratar, mesmo que isso lhe custe a própria vida. O Bitcoin é um excelente alternativo de liberdade, mas até algo bom sendo usado da maneira errada se torna uma ferramenta de repressão. Então se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e até mais!